Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos desçaí. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa do bem. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos guie no caminho do bem. No caminho que chega a ele. No caminho que agrada a ele. Que nós façamos o bem aqui. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar e amar o nosso irmão. Nós precisamos e devemos perdoar e amar até aquele que vai nos fazer o mal. É complicado. Mas não é impossível. É um exemplo de Jesus. Isso que eu peço todo dia. Não é porque eu queira aparecer. Porque eu queira ser bom. Não. É porque isso é um pedido de Jesus. Ele quer que você, que eu e você, ame seu irmão. Perdoe seu irmão. E seja humilde com seu irmão. O que é que acontece? Vou fazer aqui uma pergunta. Você é invejoso? Não, não sou não. Eu sou invejoso como os outros são. A invejinha é besta. Temos que ter cuidado com a inveja. A inveja destrói muita coisa. Destrói uma família. Destrói uma pessoa. Destrói várias coisas. Então, você tem que ver aqui. Eu vi aqui em Tiago, na Bíblia. Em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Aí, diz assim. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Aonde tem inveja, tem isso aqui que ele está falando aqui, tem espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Onde tem inveja, tem tudo de mal, porque o invejoso, a maioria é aquele que está assim no meio da gente, da família, faz parte daquela amizade, aquela pessoa que tudo ele está. Ah, é muito bem, fulano, não sei o quê e tal. E ele está com o coração ali assim, torcendo-se dentro assim, de querem destruir você. O invejoso é aquele que você diz assim, eu vou trocar meu carro, ele diz. Mas, você vai trocar seu carro, seu carro está tão novo. Aí, comprar o quê? Eu comprar o carro X lá. Diz se aquele carro é tão ruim, disse que ele é tão bronqueiro. Troque não. Vou fazer uma reforma na minha casa. Vamos lá, que você fez um dia dessa reforma, a casa está boazinha, você gosta de gastar dinheiro, é, está bom. E você tem dinheiro franco. E sempre ele está botando dificuldade nas suas coisas. Agora, é seu amigo, é da sua casa, é do seu círculo de amizade. Tudo o que você faz, chama ele, participa de tudo, mas o coração dele é doente. É doente de inveja. E, às vezes, você, eu, você, não noto daquela pessoa. Não noto que ele quer desmanchar você. O invejoso, ele destrói sua família, arruina qualquer coisa. Mas, sempre, o invejoso não é aquele lá de fora, não. Então, o invejoso é aquele do seu círculo, aí da amizade. Às vezes, é um irmão, é um parente, é aquele amigo bem chegado, assim, que pegadioso. Aí, você adora aquela pessoa. E aquela pessoa adora o desfile de você. O invejoso, ele tem a ver de tudo. Você, se ele tem um carro novo, você quer trocar você, mas ele não acha que não. Fica com o seu. Sempre ele quer ser você. Ele quer ter o que você tem. Vamos, quer ver ele ter a coisa melhor do que você. Mas, ele não acredita, não quer que você tenha. Acho que as coisas dele são piores. As coisas são melhores. Mas, o pior do invejoso é o coração dele. O coração dele é aquela coisa, assim, fora de sério. É uma coisa que ele não, ele não, ele não sossegue enquanto não destrói você. Mas, é aquilo ali, com ele. Porque, na sua frente, ele é espetacular. É o amigo que você tem. Tenha cuidado com o invejoso. O invejoso não está fora, noutras cidades. O invejoso está no seu ciclo de amizade. O invejoso vai estar na sua família. Às vezes, o próprio pai, às vezes, a mãe. É um absurdo você. Às vezes, o próprio pai, a mãe, tem ver do filho. Ou da filha. Peça a Jesus a sabedoria. E afaste de você, o invejoso, e a inveja. Vamos pedir a Jesus, agora, para o nosso filho. Mas, então, antes de pedir a Jesus, você lembre. O que é criado diz no capítulo 3, versículo 16. Porque, onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Isso é uma pura verdade. Leve-se disso. E agora, vamos pedir a Jesus, pela nossa irmã Maria, Lúcia Maria de França, lá em Rodolfo Fernandes. Por Maria Magdalena, que é a irmã, nós estamos precisando muito de Jesus. Da sua mão poderosa, do seu agir, Jesus. E, olha que dia bonito. Diz assim, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Por mais um dia, está dando a mim. São presentes. Ganhamos todo dia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, se não gostou, curta a si mesmo. Mais peças de Jesus. E nem livro do enviado.